E aí galera, Valdeci de novo, vou trazer pra vocês hoje, Speedy Burr. Vamos lá. Vamos lá jogar Speedy Burr. Tá carregando. E aí, galera, você tem que desviar dessa bola gigante e não bater na parede. Não bater, você não pode bater o carro em lugar nenhum aqui. O tempo na cidade do... Quase, quase. Você não pode... Bater, nem encostar na parede, senão o carro explode nem bater nessa matilha que tá aparecendo aqui na frente. Você tem que desviar delas. Devagar. Ah! Explodiu. Sempre aparece propaganda aqui. Tem que esperar carregar propaganda pra poder jogar. Vamos voltar pro jogo. Vamos lá. Vamos voltar pro jogo. Você não pode tocar nessa armadilha. Ah! Tentei passar muito pelo canto. E aí, pessoal, o herói que estamos apresentando hoje é a Mulher Maravilha. Ela segura seu escudo indestrutível na mão esquerda. Mal desse jogo que lá aparece muita propaganda. Parece propaganda toda que acaba o jogo que vai aparecendo propaganda. Com o laço da verdade para controlar seus inimigos e atravessar... Vamos lá. Vamos lá, galera. Ih! Dei sorte! Dei sorte, galera. Ah! Mas agora não tive muita sorte. Propaganda de novo. Sempre aparece propaganda. Tanto que acaba o jogo que vai aparecer propaganda, galera. Tem que esperar a propaganda. Tem que esperar a propaganda carregar. Pra ele poder voltar pro jogo. Tudo é a peça de propaganda. Vamos lá de novo. Tá carregando. Vamos lá. Ih! Que sorte! Abaixo. Hum! Tem que aqui. Acelerar aqui Não pode bater E eu bati De sorte E eu bati na parede E aparece a propaganda de novo Vamos sair da propaganda Vamos voltar a jogar Vamos lá Eu apertei ali Para não entrar na propaganda Mas não teve jeito Acaba entrando na propaganda de novo Vamos lá Vamos lá Tentei tirar ali Mas eu fui muito no canto Dá para entrar na propaganda de novo Mas eu fui muito no canto Ah Eu pensei que ia dar tempo De eu poder passar Vamos lá Eu sempre dou sorte nessa parte Tá vendo? Você não pode tocar na parede É isso aí galera Tô ficando por aqui Tô ficando por aqui Tô ficando por aqui Se vocês gostou aí Deixa seu like Se inscreva Fui Tô ficando por aqui Tô ficando por aqui Obrigado.